Fala minha família, esse aqui é o meu ambiente, ambiente de cante, onde contém vídeos desde resenha de estúdio, toda a criação, até backstage de show, shows, vídeos engraçados, vídeos sérios, enfim, aqui contém muito da minha vida pessoal e não só artística, certo? Então estou passando para convidá-los a se inscrever no nosso canal, estamos na meta de 200 mil inscritos e ativar o sininho, aproveitem os vídeos, valeu! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu ver, deixa eu tirar as legendas aqui, desativado. Os jurados que estão sentados ali nunca batalharam comigo, e se batalhasse nunca, me ganhariam, é nóis! Eu não tava batalhando pela aldeia nessa época, eu fiquei um ano sem batalhar na aldeia, né mano? Tava num pé de guerra monstro lá naquela época, aquelas situações todas lá que vocês já viram, a minha nunca foi ao ar porque nós acabou se resolvendo mesmo, mas... Puta, como eu queria estar nesse evento, mano! Um round, um round! 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 Oh my god, mano! 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 Deixa eu falar, você é muito pra calma, sozinho não dá Sozinho não dá, é rapariga, fui testando sozinho, saí de lá levei a liga Você tá ligado, olha só, aqui irmão Só pra você, você é um baita cabelão Eu fiz, tu falava, tu sobrou aquela porra, cuzão, que eu não tava Deixa eu falar, quando que você pisou, quero ver com a raça eu te ver lá Eu não entro pra ser meu amigo, você não tava porque não rimava e se rimou, pegou comigo Olha só, agora aqui, meu irmão, fazendo desse jeito, seu batanabelão Eu não rimava, hoje eu tô afiado, você rimava e hoje tá aposentado Tô aposentado na moral, mas eu tenho um título de tamanho que é nacional E você fez o que? Viveu a vida fazendo o que já fez o Z3 Eu tenho nacional, pela saco, sua família de rua lava o saco do maior afogado Que gracinha, você só ganha cruzão quando tem panelinha Todo dia tem o amanhã, antes de fechar meu ourocha, amanhã eu pegue e fechar o caô Você tá ligado, olha só, hein? Eu consegui fazer tudo o que você ainda não fez Aí, rapaziada, hoje eu nem pensava, como que você entende o que esse cara falava? Aí, meloca, parece que o bigode enrolou na puta da boca Ei, moleque, a sua mente nem ativa, quem eu não faça aposentado, você não faz na ativa Você tá ligado, olha só, assim, pra fé, vai demorar muito pra compensar minha ideia Foi boa pra caralho, mano, foi trocação, hein? Foi trocação, a gente tá me falando Pera, amiga, pera, amiga, vai, 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 calma Calma, calma, vocês vão decidir, vocês vão decidir Foi trocação, a gente tá me enjabrado, né? Não, vai delão, vai delão, vai delão, vai delão, pera aí Chega, caralho, vem Não, rapaziada, é muito bom Caralho, cara, caralho, 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 caralho Vai, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vai, bota a mão pra cima aí, espirácio. Me roubaram, vamos aguentar até o final. Vai. Ai, cara. Ei, que escuta funk, que escuta funk também. Vai, faz a filha, e ver um jurado de cada vez. Vai, faz a filha, e um jurado de cada vez. Um preso nem rima. Vai, faz a filha, e um jurado de cada vez. Vem dano de Rio de Janeiro, e vou porra, todos vocês. Que porra nenhuma, você só é o moça, mandou fazer a fila, mas o Johnny vem de costa, ele só vem de costa, agora eu vou falar, quando ele vem de frente a joelha, vamos lá. O Johnny vem de costa, vocês ainda vão gritar, olha o que esse cara fala, aí cuzão, quem come o cu de homens, roubado um dia tem que dar. Caralho, o que foi isso? Aí, aí já virou a perdição. Caralho, com todo o respeito, oroche, 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 ele foi, foi espanhol, acutou o peito. Caralho, eu não lembrava aqui, mano, eu não lembrava aqui, assim, dessa putaria do caralho não, mano, que isso. Mano, sabe o que tava aqui, mano, na minha mente, que tinha sido punchline, punchline, mano, tipo, trocação de ideia, mano, eu não lembrava que tinha, eu nem lembrava os jurados, mano, de verdade, eu nem lembrava os jurados, tá ligado? Caralho, é a tua mulher, então não tem problema que isso é saco de gol, né? Caralho, é na rima demorando, não tem problema que tinha apresentador, a galera grita, a galera tem favor, não resolve na rima esclasinha, é sequestrador. Quem sabe, sabe. Eu não lembro que tinha apresentador. Tem mais algum jurado por aí? Caralho, não tem problema que tinha apresentador. Tem mais algum jurado por aí, porra? Ai, mano. Que top de barranha. Ai, mano. Mano do céu, truta, eu não lembrava disso, mano, papo reto, que isso, nossa, mano, memória curta por um motivo que eu não lembro, mano, vai cá, vai cá, mano, que isso, eu não lembro, eu tava rimando, eu tava rimando isso aí, aí é foda, a galera já tava toda cuidando. Mano, tem logo o que desafiar, agora o bagulho vai ficar pelando um pouquinho, eu só vim pra te acabar, aí eu tô fina, parceiro, que eu chego, represento, é com todo respeito, eu vi aqui na batalha, encontrei o pai no lindo preto, e é dessa vida que eu te falo, parceiro, você tem fama, e na moral, vem me falar, eu tô fina, eu tô fina, eu tô com a cabeça, eu tô fina, 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 eu acho que isso foi um vacilo monstro, depois do Cauã, os cara já não deveria ir, mano, já não deveria ir, porque a galera já tava com o Johnny por conta de todo mundo achar que foi injusto, aceitar batalhar com ele, mano, foi, tipo, a pior decisão, tá ligado? A pior decisão, mano, eu sei que tem aquele bagulho de ego, assim, de tipo, não, mano, o cara desafiou nós, tá todo mundo aqui olhando, então vamos, mas era a pior decisão, tava na cara, tava na cara, mano. Tô, 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 graveto, a única palavra que eu entendi no final foi preto, só que você quer falar de cor, se liga no atinuísmo, só que se eu falar alguma coisa que você é mulher, aí é machismo, o bagulho aqui é muito doido, ela é irmão, pode eu também, porque o bagulho aqui é igual, e se não quiser pode vir também. Toque não, parceiro, eu grito, e contigo eu não sei o verso, depois que eu bater nele vai ter me te vindo falar que é machismo, reveste, e aí não, filho, parceiro, só me toquei a pista, comigo você não pode, é como o limpo pra botou o oróx. Lalalalalalalala. Ah, sai fora, uma pergunta rapaziada, Clara Lima do Tipe, bora. Ah, mano, o Johnny é muito cuzão, mano, puta que pariu. Ah, mano, o Johnny, ele é, ele é um patrimônio cultural das batalhas de rima, tá ligado? Não tem, eu tenho o que fazer, mano, não tenho o que falar, mano, tenho o que falar. Ah, 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 a Clara Lima foi embora, mas deixa eu te dizer, a Clara Lima foi lá e embora, atrapidou pra acabar com você, e aí que você faz, seu otário, nome qualquer, aqui, ligar, ligar, tampouco, limitar, o donto, para te rimar, igual você tem bíblica. Então vai ser jurada, porque tu não dá pro freestyle, você parece a Clara Lima, mas sua língua é de Gasparis, saca o ânimo, pra não saber. Mano, que maldade e ridículo. Ai, eu pareço a Clara Lima, sabe que eu mando o que? Eu pareço a Clara Lima, amor, se não é, só parece a MC, mas eu aguento esse monte, não faz, blé, sabe por que eu amo a bonção? Cê só ganha por causa dessa bandeira, viajando todo mundo bonzão. Nã, 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 falou de bonzão, só que você parece que é o trem. Vê se não é uma mistura de pepê com o neném. Nossa. Nossa. Oh, shit. Nossa. Tá faltando um jurado, hein, tá não? Acabou? Nossa. Então é isso aí. Tá faltando um jurado, é foda. Rapaziada, todo respeito, meu trabalho foi feito, Rio de Janeiro tá na casa, batalha do tanque, porra. Por todos os sonhos que um dia eu já tive. Mano do céu. Aí a coisa foi sinistra, hein. Aí a coisa foi sinistra. Nossa, mano, papo reto. Attendido a Carolyn Over there do atenção. Que pra todos vocês. Eu não vou até tudo, né. Tchau, gente. Tchau, tchau.